Opa, tudo bem? Eu vou mostrar na prática como funciona o gerador automático de leads do P-Control, como é possível fazer a captação, a prospecção automática de clientes. Então, para acessar o gerador de leads, é só clicar no menu superior gerador de leads. Aqui você vê a configuração dos robôs. Qual é a definição de cliente que o P-Control deve encontrar? Então, começando, vem o segmento de mercado, depois do segmento vem o KINAI, o estado e a definição de cidade. Esses são os dados básicos. Nenhum deles é obrigatório, fica a seu critério. Lembrando, quanto mais assertivo, quanto mais detalhada for a descrição do seu cliente ideal, melhores serão as buscas do P-Control. Na sequência, na segmentação avançada, o P-Control dá a opção de você selecionar por tempo de atuação, ou seja, quanto tempo essa empresa foi fundada, o capital social, o porte da empresa, se ela é IREL, EPP, enfim, limitada. Se você, nesse meio, quer ou não prospectar empresas pertencentes ao MEI, o microempreendedor individual, se a empresa é uma matriz ou uma filial, e também por palavra-chave e palavra negativa. Aqui vale um destaque. Palavra-chave, você pode utilizar referências no nome dessa empresa. Por exemplo, vamos supor que você queira buscar por empresas relacionadas ao segmento de beleza, que é o exemplo que nós vamos usar aqui, conforme foi pedido por um de nossos clientes. Então, a gente vai fazer uma simulação de busca de clientes na área da beleza, ou seja, perfumarias, enfim, comércio varejista. Então, vamos supor que você queira prospectar perfumarias. E perfumaria é um termo muito comum no nome, na razão associada a essas empresas. Então, você pode preencher a palavra-chave. A palavra negativa é exatamente o oposto. Se você não quiser encontrar, por exemplo, perfumarias, de salão de cabeleireiro. Então, você pode preencher essa palavra negativa, esse termo, e o P-Control automaticamente vai ignorar essa busca. Então, bom, lembrando, cada conta, cada licença do P-Control dá acesso a três robôs, que você pode montar sempre que quiser, editar, excluir, como você quiser, sempre que você precisar, ok? Então, agora é a hora da prática, como configurar o seu robô. Primeiro, eu vou selecionar o segmento de mercado. Eu vou escolher aqui, então, comércio varejista, que é como foi a solicitação de um dos nossos clientes. E eu vou mostrar aqui o KINAI, a seleção de KINAI. Dentro do segmento de comércio varejista, tem a opção todos. Então, caso eu queira fazer uma prospecção mais abrangente, eu posso manter todos. Nesse caso, nós vamos usar um segmento bem específico, que é a linha de cosméticos de perfumaria e higiene pessoal. Então, eu seleciono o KINAI, eu vou selecionar a região, eu quero apenas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Lembrando, se eu quiser prospectar em todo o estado ou em todo o Brasil, eu não preencho essas duas informações. Para esse robô, eu não vou filtrar nada mais específico, nem o tempo de atuação, nem o capital social, nem nada. Eu vou simplesmente selecionar segmento de mercado, o KINAI e estado e cidade. Eu clico em salvar o robô de prospecção. Então, eu vou dar um nome, vou colocar aqui, então, perfumaria. Clico em ok. Pronto. O robô foi criado. E se eu rolar aqui um pouco, você vai ver, o robô perfumaria, ele está em atividade. Então, se você ver que está em azul aqui o símbolo do infinito e a barra em movimento. Então, o robô, nesse momento, ele está procurando por empresas exatamente com o perfil descrito. O P-Control, ele vai analisar em vários locais diferentes. Seja órgãos públicos, redes sociais, o próprio Google, ele poupa o trabalho manual, que poderia ser feito de forma manual, ele faz de forma automatizada e em escala. Então, ao invés de você conseguir o contato de uma única empresa de forma manual, com o P-Control, você consegue dezenas de contatos por dia em cada robô. Aproximadamente, está em média, dependendo da cidade, dependendo do perfil de empresa, o P-Control consegue captar até 3.500 contatos de empresas por mês. Então, basta que você defina o perfil ideal de cliente que ele vai fazer a busca. E assim que você, que o P-Control, encontrar os primeiros contatos, você vai ver um alerta aqui no canto inferior esquerdo da tela. Aqui também, nós temos a opção de ver os leads capturados. Então, os leads que forem encontrados. É só clicar nessa tecla de atalho, que você já consegue acessar todos os detalhes. E também o indicador de resultados. Eu vou começar pelo indicador de resultados, que mostra quantos leads o P-Control encontrou por dia por cada robô. Essa conta que eu estou utilizando para fazer essa demonstração, ela é uma conta que nós usamos em algumas apresentações. Então, já teve robô criados no passado. Eu vou mostrar o histórico aqui, por exemplo, do mês de fevereiro. Então, eu seleciono o mês, clico em filtrar. O P-Control mostra por dia e por robô quantos leads foram gerados. Então, você vê 42, 32, 32, 31 contatos encontrados apenas para esse robô. Vou selecionar aqui o mês de março, por exemplo, de 2019. Eu clico em filtrar, mesma coisa. Então, ele mostra por dia e cada linha dessa é um robô. E você vê aqui a legenda embaixo a qual robô pertence essas informações. Voltando aqui, então, no gerador de leads, eu vou acessar agora os leads, o detalhe dos leads capturados. Se eu clicar aqui no botão laranja, ver leads capturados, já exibe a tela. Então, por exemplo, eu tenho nesse momento 512 contatos já encontrados dos robôs. Aqui também tem uma, por cor e legenda, a primeira informação que ele exibe, que você vê aqui, amarelo, laranja, azul e verde, são o nível de informações, o nível de quantidade de informações que o P-Control encontrou para cada negócio, para cada prospect. Então, bom, começando aqui, o P-Control exibe o nome da empresa, um contato ou referência, o CNPJ, o e-mail, o telefone e se ele encontrou os sócios. Sempre que tiver com o joinha na cor verde, quer dizer que o P-Control já encontrou essa informação. Quando é exibida a lupa, o P-Control permanece buscando pelo contato. Para você acessar, para ter uma visão rápida sobre as informações desse negócio, desse cliente, é só você clicar aqui em ações, em ver dados do negócio. E o P-Control já exibe algumas informações que ele confirmou, que ele prospectou e confirmou que essas informações são verdadeiras. Então, ele traz o nome e fantasia da empresa, a razão social, a qual setor ela pertence, a cidade, o bairro, se ele já encontrou os sócios ou não. Conforme o P-Control for validando essas informações, você vê que vão surgindo novos dados. Eu vou rolar aqui, por exemplo, essa empresa aqui, o P-Control já fez a busca e já encontrou todas as informações sobre ela. Então, eu vou clicar em ver, mais dados. Então, ele traz o e-mail de contato, o telefone, o nome e razão social, enfim, todas as informações e quantos sócios dessa empresa ele encontrou. Nesse caso aqui, foram dois sócios de referência. Eu posso agora encaminhar aqui no botão azul esse contato para o funil de vendas, para algum colaborador, para algum vendedor, fazendo essa ação, encaminhando para a equipe comercial. Eu vou ter acesso a mais informações ainda, ou eu posso descartar, remover da lista de pendentes. Ah, pronto. O P-Control acabou de encontrar para o nosso primeiro robô 39 contatos, tá? Então, ele já fez a primeira captura. Eu vou voltar aqui no gerador de leads. Eu vou voltar para mostrar na prática. Então, ele exibe aqui quantos contatos foram encontrados, né? 39 leads capturados para o robô perfumaria. Eu clico aqui em ver leads capturados, que é aquela página que nós estávamos, eu vou fazer o processo todo. Então, você vê que saiu de 512 para 551 contatos capturados, tá? Então, você tem aqui a data de cada um deles e quais as informações que o robô já conseguiu trazer. Conforme ele for encontrando as informações, você vê que some essa lupa e aparecem os joinhas, tá? De confirmação que os contatos foram encontrados. Então, ou seja, ele acabou de encontrar 39 contatos em menos de 5, 10 minutos. Nós estamos gravando esse vídeo. Então, é realmente uma otimização de tempo da equipe comercial. Aqui no P-Control, você pode tanto encaminhar para o fundo de vendas, montar cadências de e-mail, ou seja, iniciar o contato com essas empresas também de forma automática, tá? Tudo isso, nossa equipe auxilia no desenvolvimento para que você tenha sempre o máximo de vendas possível no menor tempo possível, ok? Então, conte sempre com a gente. Sucesso e ótimas vendas.